Pessoal, vamos falar sobre o caso da repórter argentina que foi assaltada no Catar, levaram o celular dela, coisa e tal. A polícia pegou o assaltante e perguntou para ela o que faz com ele. Ela poderia decidir a pena do assaltante dela. Olha que legal, será que é legal? Será que não é legal? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Taruíra Capixaba, foi roubado o Faz-O-L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos contar a história aqui, porque isso saiu aqui nos jornais todos, aqui no Observador de Portugal, saiu aqui no Metrópolis, aqui em Brasília, que essa repórter aqui, Dominique Metzger, não sei como é que se pronuncia o nome dela. Enfim, ela foi assaltada, estava lá no Catar, cobrindo a Copa, é uma repórter argentina, e aí estava dançando com o pessoal e coisa e tal, e roubaram o celular dela. E daí, quando ela denunciou o caso, os policiais perguntaram a sugestão sobre a punição a ser aplicada ao ladrão. Cinco anos de prisão ou deportação. Ela poderia escolher o que aconteceria com o ladrão naquele caso. E a experiência do Catar, minha carteira acabou de ser roubada, desculpa, eu achei que fosse o celular, não, a carteira dela que foi roubada, quando estávamos fazendo a transmissão ao vivo. Estou na delegacia de polícia e me mandaram aqui fazer a queixa, porque garantem que está tudo sob vigilância, e que vão encontrar a carteira que tinham os meus documentos e coisa e tal, e daí, dinheiro e cartões, o que obviamente é o que mais me preocupa. E daí, perguntaram para ela, o que você quer que a gente faça. Enfim, e isso é uma coisa curiosa, é lógico, não é costume na maior parte do direito aqui no Brasil, e em vários outros países aqui do Ocidente, mas a verdade é que não é uma coisa tão distante assim não, tá? Porque, por exemplo, aqui no Brasil você tem também essa possibilidade, né? Aqui no Brasil, principalmente em crimes contra a honra, ou crimes com menor potencial ofensivo, você pode escolher, você pode fazer a chamada transação jurídica, né? Você pode optar por receber uma indenização da pessoa que fez o crime contra você, ao invés da pessoa ir para a cadeia. Existe essa transação penal aqui no direito brasileiro, né? Então, assim, é lógico, né? E veja, as penas que estavam colocando aqui, eram penas que são razoáveis, a deportação do cara, provavelmente é o estrangeiro, então eles estavam preocupados de, sendo estrangeiro, deportar o cara, né? Ou então bota ele na cadeia. Eu acho curioso ela ter o direito de escolher, ela como vítima ter o direito de escolher, mas na verdade existe até uma grande corrente dentro do pessoal libertário que fala exatamente isso, que quem deve escolher a punição de quem agrediu é a vítima, né? Justamente por questão do estopel, né? Que diz que, no final das contas, no momento que você agride a propriedade privada de outra pessoa, você está abrindo mão daquela proteção da lei, então a outra pessoa, para te punir, pode escolher fazer o que ela quiser com você. Uma vez que você não teria aberto mão do direito de defesa legal, né? Eu já falei para vocês, eu não comungo desse tipo de opinião. Eu, embora seja libertário, eu acredito que em casos em que é questionável uma agressão, isso só pode ser resolvido por uma terceira parte, então o direito de defesa é sempre garantido, o direito de defesa que acontece na hora ali, você está sendo assaltado, você usar uma arma para se defender, isso é sempre permitido. Mas, depois que você foi assaltado, como que você decide qual vai ser a punição do outro lado, a minha visão é que não tem como fazer isso sem haver um árbitro independente que julgue o caso. Tem que ter uma justiça independente das duas partes, porque sempre você vai ter conflito de visão dos dois casos. Por exemplo, se você deixar a vítima escolher de forma ampla, de forma completa, o que vai acontecer com quem agrediu, ela fatalmente vai acabar escolhendo uma agressão pior do que foi visto pela pessoa que agrediu a agressão real inicial. Então vai achar que é desproporcional. Eu elaborei esse argumento em mais detalhes lá no meu vídeo, onde está o erro na ética argumentativa. Que, na verdade, o título é meio uma pegadinha, não é que tenha erro na ética argumentativa. A ética argumentativa é perfeita. O que eu coloco é justamente nessa questão da punição, você tem que considerar o erro. As pessoas têm opiniões diferentes sobre o mesmo fato e fatalmente elas vão conflitar nesse ponto se uma for possível decidir a punição da outra. Por isso é importante você ter o árbitro. Agora, essa questão da vítima poder dar pitaco em qual vai ser a punição da outra pessoa não é uma coisa tão alien assim, não. Realmente, em caso de roubo, não é comum. Em caso de roubo, se bem que eu não sei, aqui no Brasil, em caso de furto, se a pessoa restituir o que foi furtado e tiver a punição depois, eu não sei se não cabe. Não, não cabe porque não é menor potencial ofensivo. Mas, enfim, existem situações em que isso poderia ser feito aqui no Brasil também. Em outros países do Ocidente também, lá nos Estados Unidos, é muito comum transação penal também as pessoas decidirem qual vai ser a punição de quem cometeu algum crime com ela. É o mesmo caso dos crimes contra a honra. Crimes contra a honra no Brasil é uma opção sua você processar a pessoa. Você não precisa processar a pessoa. Então, de certa forma, você está também escolhendo a punição ali. Agora, é curioso esse caso. Isso, lógico, porque lá no Catar é diferente. Na verdade, você tem esse tipo de coisa. Como eu falei, é diferente, mas não é tão diferente assim. Tem outras coisas equivalentes em outros lugares do mundo. Mas lá, evidentemente, é por conta da charia. A charia tem um padrão de punição um pouco rigoroso. Por exemplo, lá no Catar você tem ainda punições físicas. Você pode ser condenado a tomar não sei quantas chibatadas. Aí você pode falar assim, caramba, que absurdo, que coisa grotesca, que coisa e tal. E assim, eu tento concordar que sim. Mas eu fico até na dúvida, porque para para pensar, o que você preferia? Ficar cinco anos na cadeia ou tomar trinta chibatadas numa praça que vai doer pra caralho, mas depois você sai dali, você cura suas feridas nas costas e pronto, e segue a vida. Eu não sei o que é mais punição num caso ou no outro. Enfim, isso aí é uma... Mas deixando claro, é lógico que na ética libertária, inclusive na minha visão, isso é um outro ponto que eu falo e sempre na ética libertária. Você não tem uma delimitação de punições possíveis em tese, desde que aquela agência de segurança privada tenha aquela punição codificada ali. Aquela punição pode acontecer, tal como no mundo justpositivista, se tiver país com penas absurdas, essas penas acontecem, como o meu caso aqui no Catar. Aliás, a gente vai falar depois de algumas leis absurdas lá no Catar. Mas a minha visão, a minha visão, isso daí é coisa pessoal minha, é que à medida que o mercado entre agências de segurança for madurecendo, as penas tendem a ser todas de indenização patrimonial, de pagamento de indenização. Eu acho pouco econômico a punição de prisão. Para pra pensar, você tem que manter a pessoa na cadeia. É caro pra uma pessoa ficar na cadeia um tempo grande. Você fala, ah, não, mas aí pune a pessoa. É, mas não tem um jeito mais barato de punir a pessoa? Enfim, essa é a minha visão. Mas não sei, pode ser. Não é vetado pela ética libertária. Não é que a ética libertária determine pena por indenização. É que eu acho, particularmente, que a tendência, você botando um livre mercado de códigos penais, digamos assim, para cada um escolher o código penal que acha melhor, as pessoas vão preferir um código penal mais barato, em que as punições sejam mais baratas. O Qatar tem umas leis meio estranhas também, por conta da charia. Aliás, vários países ali daquela região tem umas leis um pouco mais, a gente consideraria mais severas do que aqui no Brasil. Por exemplo, olha só esse caso aqui. A mulher foi estuprada e aí ela foi acusada de adultério, porque o que acontece se você foi estuprada, você fez sexo fora do casamento. O cara te estuprou e aí ela foi condenada a cinco anos de cadeia e não sei quantas chibatadas. É uma lei que eu realmente acho, está vendo aqui, ela foi condenada, foi acusada de sexo extraconjugal, manter uma relação sem ser casada. Caramba, eu não sei qual é a lógica por trás disso. Muito provavelmente está lá no Coran, no Coran, na charia, na lei islâmica, em algum lugar está isso lá. O patrão manda em imigrante, ou seja, quando a pessoa vai emigrar para o Catar, ela tem que ter um guardião. Aliás, eu falei também no episódio que eu fiz sobre os aplicativos do Catar, as mulheres que são de lá, não estrangeiros, estrangeiros não tem isso, mas as mulheres que estão de lá, quando ela entra no sistema, ela tem que definir um guardião, a mulher tem um guardião lá, é o marido, ou é o pai, ou então pode ser um irmão, pode ser um outro homem. É uma coisa meio estranha para a gente isso. e o patrão manda em imigrante, a mesma história, o imigrante vai para lá sob contrato com uma empresa, então essa empresa pode decidir um monte de coisa sobre ele, inclusive mandar ele embora. Não pode tirar fotos. Aqui no Brasil também tem leis que limitam o seu direito de tirar fotos em lugares públicos, tem que lembrar isso. Por exemplo, se você for tirar uma foto em lugar público, ou filmar em lugar público interagindo com alguém, você tem que ter a licença daquela pessoa. Aqui no Brasil se reconhece que se a pessoa está ao fundo, não está participando do que você está fazendo, não necessariamente você precisa da licença dela. Mas se você interagir com a pessoa, certamente precisa e dependendo da situação, pode ser que seja considerado também. É meio dúbio isso aqui no Brasil também. Assim, e tirar fotos aqui, eu não sei se quer dizer tirar foto e não mostrar para ninguém. Estou falando tirar foto e botar na rede social. Esse que é o ponto. Não pode ser homossexual. Ainda é uma... Infelizmente, eu acho que é um erro isso, acho que a pessoa pode ser o que ela quiser, o governo não tem que se meter nisso, mas é um erro que ainda existe em muitos países. Infelizmente, no nosso mundo, até Cuba. Acho que agora que Cuba está votando uma lei para permitir o homossexualismo, olha que absurdo. Como se você ter uma lei proibindo algo, fosse fazer aquela coisa deixar de existir. tem muitos países na África que é proibido ainda o homossexualismo e coisa e tal. Chega a ter umas declarações, parece que teve um presidente, agora eu não lembro qual foi o país, eu não vou falar o nome do país porque eu posso estar errado, mas um país lá da África que falou que não, aqui a gente não precisa de lei para isso porque não existem homossexuais no nosso país. Enfim, sodomia pode levar à prisão de até três anos. Não pode falar contra o país. isso aqui tem também um monte de países que tem esse tipo de lei que você não pode criticar o próprio governo. Aqui do Brasil, chandão, não pode falar nada do chandão, é perigoso. E a proteção para as mulheres como a gente viu é muito ruim, não pode beber, eles deram uma licença para a Copa do Mundo, mas normalmente álcool é proibido lá. Enfim, justpositivismo é uma merda mesmo. Era melhor você ter como a gente prevê no anarcocapitalismo, ter vários sistemas de lei em um mercado e as pessoas vão escolher aquilo que achar melhor e as pessoas vão tender a escolher aqueles sistemas que são mais econômicos em termos de punição, porque no final das contas o que todo sistema de segurança quer é evitar que as pessoas cometam crimes, evitar que as pessoas agridam outras pessoas. E no mercado isso tende a evoluir muito mais rápido que com o governo. O governo determina uma lei ali, tem um monte de lei penal no Brasil que vem desde a época do império. Então assim, é um negócio que era muito melhor se isso fosse realmente no mercado para se chegar no melhor código penal para esse tipo de coisa. Enfim, essa coisa aqui parece muito estranha, mas não é tão estranha assim não. Tem equivalentes por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.